Eu sou o Nicolô de Porto Alegre Eu tenho a minha alma de ser resto Não me mexe em dinheiro Eu sou o Nicolô de Porto Alegre Eu tenho a minha alma de ser resto Não me mexe em dinheiro Com oativeiro Eu tenho a minha alma de ser resto Eu tenho a minha alma de ser resto Não me mexe em dinheiro Eu tenho a minha alma de ser resto Eu tenho a minha alma de ser resto Vale, 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 vale Tudo, 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 tudo